Música Fui passear lá na fronteira, divisa com o Paraguai Cidade Ponta Paranque, não esqueço jamais Conheci uma morena nascida no Paraguai Viada em Mato Grosso, na cidade de Amanguai Música Essa morena que eu falo não é brasileira não Ela é Paraguaíta, é presidio em Assunção Tem os cabelos compridos, quase esbarrando ao chão Ô linda Paraguaíta, meu pedaço de ilusão Música Numa festa em Amanguai, a morena eu conquistei Namorei há muito tempo, nunca mais esquecerei Já falei com os seus pais, o casamento eu marquei Ô linda Paraguaíta, muito breve eu voltarei Música Meu amor, minha querida, essa minha inspiração Desde o dia que eu te vi, fiquei louco de paixão Vou levar você comigo pra negar meu coração Peço a Deus que abençoe nossa feliz surião Peço a Deus que abençoe nossa feliz surião Música Música